Olá, vocês estão prontos? Sim. Ok, agora eu vou falar em português. Então essa foi... Nós tentamos fazer a nossa primeira visita, a primeira visita no lugar, mas... não tem ninguém. Não tem ninguém. Terrible employees not here. E tá frio. Tchau, tchau. A mulher não tá aqui. A gente liga pra ela, não atende. Mas, de qualquer forma, você não gostou da área. Bem, é só o sign. É verdade. A gente não gostou da região dos vizinhos. Eles são meio estranhos. Ninguém fala lá, então a gente tá indo embora. Porque a gente tem o outro meio-dia. Pelo menos você pode ter tempo na outra. Mas o outro... É tudo sold out. Ah, f*** de Deus. Mas talvez... Algo pode desistir. Desistir. Talvez alguém possa desistir, né gente? Deus, Deus... A construção ainda tem as propriedades. Mas não naquela área. Deus, tenha um plano. Você vai ter uma boa casa. Ok, é isso aí. Então, para hoje. Eu só tenho esses pés aqui. Não me perguntar por isso. É terrível. É terrível. Não é terrível. É só não aqui. Não, não. É terrível. Eu gosto de vermelho. Eu gosto de vermelho. É muito legal. É muito legal. Eu gosto do café. Eu gosto do café. Eu gosto do café. Você pode mudar de novo. Não é só quente. Eu gosto do café. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso é grande. Você não tem espaço para a máquina de vermelho? Claro. Vamos lá. A máquina. Não tem espaço para a máquina de vermelho. Não tem espaço para vermelho. Mas não é gostoso. É lá. É exatamente o jeito. Mas onde eu vou colocar a máquina de vermelho? Não tem espaço para vermelho. Provavelmente na mesa de vermelho. Eu gosto da mesa. Simples. Eu gosto da coragem. Eu gosto da coragem. Você quer algo? Sim, por favor. Ele disse que não toquei nada. Eu não toquei nada. Eu não toquei nada. Uau. Eu estou na caixa de vermelho. Sim. Nossa senhora. Sim. Sim, é só baixa. É muito bom. Vamos lá. Vamos ver os jardins. Eu gosto da cozinha. É muito bom. Sim, eu não toquei nada. Não, não toquei nada. Como eu posso... Então aqui você vai colocar a máquina de vermelho? Sim. É realmente pequeno? Não é realmente pequeno. Mas onde você vai colocar... Onde você vai colocar a máquina de vermelho? Onde você vai colocar a máquina de vermelho? Sim. Onde você vai colocar a máquina de vermelho? Não sei lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas, essa é a área de vermelho. Sim. É mais ou menos. Mais ou menos. É bom. É bom? É bom. É bom tamanho. Comparado ao que você tem agora. Não é só. Exatamente. É bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, mamãe. Tem, 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 tem. O que é isso? Não sei. A板inha de vermelho. Talvez que temos a esfora. Talvez desse jeito. Talvez esse vamos colocar os esforços. Está rapidamente. Ó, não é? Lembra um pouco. Dissemos da peste. Tratando. Aqui é um quarto pequeno É um quarto pequeno É um quarto pequeno Mas é um quarto pequeno Você pode ver o jardim aqui Um quarto pequeno Um quarto É tudo bem Esse é o quarto número 1 Bem Pode ser um estúdio Um quarto Qual é o que é o que é? Oh meu Deus Shut up Um bom quarto na pared Um quarto pequeno Um quarto pequeno Um quarto pequeno É um quarto pequeno Um quarto pequeno Sim Totalmente Muito legal Um quarto pequeno Tocgente Um quarto pequeno Um quarto pequeno O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok, meu amor Você pode comprar os turquistas, mas eles vão fazer ambos Você pode comprar o outro Você pode comprar o outro O outro Ok E aqui O outro O outro O outro Isso é muito mais O outro O outro É o outro O outro Additional storage? Yeah I guess so It's okay We're gonna have to get rid of 90% of our clothes Oh yeah But we have a good view We have a very good view of the train We're not buying this because it's a showroom Well we can And it's gonna be more expensive Because you get it as you see it With everything Imagine with the color So you like it? Not so sure I like of course, it's new The prices Alright It's alright It's not the best But it's alright Alright Let's go to the next one Select R Well this is the bigger house The other is smaller than this Yeah I agree Do this one Which one? Okay What? Okay Okay Oh I have a present first Oh my god Oh my god You like said the float Do you think in the dark it can float I don't know how that happens because it's floated It's what? Floated 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 Because it's floated Yeah Yeah It's fine So Out of 10 What would you give this property? 8? Right? Yeah 10 is like Yes I want that My 7 Your 7? For which reason? I don't know Just don't Give me that Wow Yes It's sort of like a new house I don't feel English feeling in here I think I think that I don't like the Like where I gonna put the dishwasher And the dry machine that I want a dry machine Not together A wash machine And the dry machine together I don't like for the dry machine And a wash clothes machine Oh my god We totally need to get a 300 plus thousand house I'm trying to tell you all the time Anyway 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 So it's good It's really cute It's sad I use a lot of space Okay What? What do you know? I'm not hungry Are you hungry? I just want a coffee It's just a coffee But if you drink a coffee I'm gonna need a toilet Cocos virão Mm-hmm